E aí, colegas, beleza? Aqui é Showgames, vamos lá para mais um episódio de GTA San Andres, mano. Tá aqui o CJ, velho. Acabamos de sair aqui da casa do nosso vizinho amigo aqui, mano. E é o seguinte, mano. A gente fez uma reunião ali. E qual foi na reunião? A gente se encontrar debaixo de um viaduto lá pra poder pegar acerto de contas de gangue, tá ligado? Só que antes de o CJ ir ao encontro dos caras, aquele chicano que namora a irmã do CJ, acho que é a irmã do CJ, sei lá, liga pro CJ falando pra ele que ele precisa ir ao encontro dele, que ele tem algo muito importante pra mostrar pro CJ. O CJ não tava querendo muita fim não, mas o cara ficou insistindo muito pra ele que ele precisava ir ver com os próprios olhos dele, mano. O que será que o cara tem pra mostrar pro CJ? O CJ tava preparando pra ir pra uma guerra, mano. E de repente o cara liga e o CJ tá indo na direção dele. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai na direção dele pra ele mostrar alguma coisa pra gente, mano. O que será que é? Não sei, mano. Não sei. Enquanto isso, você se inscreve no canal e vai deixando seu like aí, beleza? Comenta aí o que você tá achando do jogo, mano. Tá aqui, ó. O cara tá aqui, mano, ó. Carrinho, velho, ó. Que carrinho é esse? Que carrinho... Ah, é carrinho de limpar a rua, mano. Estados Unidos tem muito dele. Ô, apertei o botão errado, mano. Não era pra entrar no carro, não, CJ. Até lá não. É ali, ó. É aqui, ó. Aí. Entra aí. Entra aí. Aí. Vamos ver qual que é. Vamos ver. O cara quer mostrar alguma coisa pra gente, mano. Ah, é a gangue normal. É a gangue que nem vai atrás. É, fião. Você é louco? Me chamou aqui pra mostrar uma gangue? Olha, mano. Que pilantragem. Olha, mano. Esse cara era suspeito, hein. E por que os caras tão escondendo ali? Aquele carro ali é o carro onde a mãe do CJ foi assassinada. Olha os policiais corruptos no meio, mano. Cê vê, mano. Cê lembra quando a gente fazia a missão? A gente ia na casa desse gordinho aí. Vira e mexe, a polícia tava lá, véi. Olha, tudo corrupto, mano. Que pilantragem, mano. Olha lá, o cara tá falando pra ele que... Ele já sabia disso faz tempo. Olha lá, ó. CJ ficou bravo, mano. É que aí, mano, tá ligado? Cê lembra que era treta de três gangues, né? Antigamente, a gangue do CJ era uma gangue que ela não permitia. Ao redor dela, tráfico de droga e essas coisas, entendeu? Só que a gangue do CJ ficou corrupta. Por isso que a maioria das missões e treta que tinha, os caras sempre deixavam o CJ na mão e fugiam, mano. Várias vezes. Ó, o CJ vai tentar ligar pro cara. Porque agora armou uma emboscada, tá ligado? Armaram uma emboscada legal, mano. Pra gangue do CJ e o CJ. E o amigo dele tá lá, mano. Aquele que ele chama de irmão, tá ligado? Olha lá, ele não atende o telefone, ó. O CJ tá tentando ligar pra ele, mas ele não atende o telefone, não. Eu acho que não, mano. O cara tá numa guerra, mano. Vamos rápido, vamos rápido, o cara vai morrer. Ó, tem um tempo certinho pra chegar ali, mano. Se desse tempo eu ia pegar um colete ali, mano, balístico. Mas não vai dar tempo, não, ó. Se eu parar, já era. Vambora, vambora. Vamos lá, que os caras devem estar recebendo bala lá, mano. Cara, que trairagem, velho. Pilantragem. É bem ali, ó. Já vou chegar... Vou chegar atropelando, quer ver? Chegar atropelando. Toma. Olha. Deixa eu ir ali no ponto vermelho. Vai, corre. Aí. Para aí. Olha lá, ó. Puta, caiu nos meus braços, mano. Esse tá baleado, hein. Olha lá. Cara, que pilantragem, velho. Eu sabia, eu sempre falei pra vocês, mano. Esses caras eram muito suspeitos. Eu falava pra vocês, ó. Esses caras eram muito suspeitos, mano. Muito suspeito. Olha lá. Olha o Rambo, ó. Mete bala em todo mundo agora. Vamos meter bala. Aí, toma. Cadê? Tem mais? Tem ali, ó. Louco, mano. Aqui. Cadê? Cadê? Tem mais? Ali, ali, ó. Tem um ali, ó. Ih, tem mais ali, ó. Tá chegando, mano. Tá chegando mais cara, ó. Chegaram de carro. Chegaram de furgão ali, ó. Pior que os caras... Eu tô no meio dos carros, mas os caras ficam atirando, acertando. Os carros vão explodir aqui. Corre. Ali, ó. Correndo ali, ó. Alto, correndo ali. Correndo nada. Chegando de carro mesmo, ó. Três, mano. Três. Ih, ó. Sai daí e vai explodir. Explodir. Abaixa. Abaixa. Ai, graças a Deus. O carro parou bem. O carro... O carro parou bem pra me proteger aqui. Ixi, mano. Cabou a bala da minha metralhadora. Vamos com essa doze aqui mesmo. Tem um ali atirando nas minhas costas. Aqui, ó. Aí. Só tem mais um. Só mais um. Só mais um. Pegar o cara e fugir, velho. Fugir. Vai explodir o cara. Explodir. He-he. Aí. O que aconteceu? Ih, mano. Olha os homens chegando. Será que a gente vai ter que fugir? Olha os caras fugindo. Olha os caras do Zagang fugindo. Olha a polícia. Chegou com tudo, mano. Ih, velho. Esse Jota vai ser preso, mano. Eita, velho. Esse Jota vai ser preso e o amigo dele baleado. Falei pra vocês que esse cara lá, mano, era... Eu sempre percebi uma coisa. Você ia na casa daquele gordinho, a polícia sempre tava lá. A mesma polícia corrupta. Várias vezes aconteceu isso. E quando eles iam fazer a missão também, os caras sempre deixavam... Olha lá, ó. Olha os policial. É o C.Jota conversando com os policial, ó. Tô dentro da viatura, olha lá. Olha a boca, C.Jota. Tem criança que assistiu meus jogos, mano. Olha lá. Dois pilantra também. Olha lá o Smoke, mano. É o cara que traiu ele. Olha lá, ó. O amigo dele tá preso e baleado. Tava baleado, né? Ficou no hospital e agora tá preso. É, esse outro também é forgado. Esse branquinho é forgado, ó. Esse cara é forgado, velho. E onde eles... Ó, e onde eles deixaram a gente? Eles deixaram o C.Jota em algum lugar, ó. Aonde deixaram o C.Jota, velho? Soltaram o C.Jota, mano. Olha lá, ó. Eles querem que o C.Jota faça serviço sujo pra eles agora, ó. E deixaram o C.Jota no meio do mato, eu acho, mano. Deixaram o C.Jota numa roça, velho. Olha lá. Olha o cara que ele me dá. Não, 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 ó, oficor. Por uma vez, vamos deixar o C.Jota fazer o C.Jota sujo pra ele, mano. Vai ter que fazer, né, mano? Ou faz, ou vai preso. Olha lá. Olha o mijão aí. Ah, lá. Falando pra vocês, mano, eles querem que o C.Jota faça serviço sujo pra eles ali nessa cidadezinha. Eu vou mostrar no mapa pra vocês, mano, o tamanho dessa cidadezinha, velho. No meio da roça levaram o C.Jota. Eles chamam o C.Jota de Carl, mano. Olha lá. Deu uma câmera. Ah, eu acho que é pra investigar algum mafioso que tem ali, ó. Tá vendo? Deixaram o C.Jota no meio da roça, mano. Olha aí. Sem ninguém, velho. Acho que nem casa o C.Jota tem aqui. Pelo menos o dinheiro ainda deixaram com ele, ó. Olha o tamanzinho da cidade, velho. Eu vou mostrar no mapa pra vocês o tamanho da cidade. Olha a câmera. Vamos ver a câmera. Vamos tirar uma foto. De novo. Tirar uma foto. Tirar uma foto. Aí. Olha a bicicletinha ali. Vamos ver os caras que moram na roça como que é. Olha os caipiras aí. Oh, caipirada. Olha. Cara roda. Toma, cara porco. Vamos ver. Acho que tem algum lugar aqui, ó. Tá marcado no mapa ali, ó. Vamos ver. Ah, aqui, ó. Tem uma moto. Mas não é a casa do C.Jota não, mano. C.Jota não tem casa aqui no bagulho não, hein. Não vou fazer... Não vou nesse vermelho ainda, não. Deixa eu guardar o jogo aqui, colegas. Vamos guardar o jogo aqui pra não dar problema. Tá aí, colegas. Ó. Os caras traíram o C.Jota. O C.Jota tá sozinho. E está no meio da roça, mano. Uma cidadezinha pequena. Deixa eu mostrar no mapa aqui pra vocês verem. Quer ver? Pera aí. Vou mostrar aqui no mapa. Pra vocês verem aqui, ó. No mapa. Cara, olha a cidade que o C.Jota morava, véi. Tinha de tudo, mano. Olha o tamanho. Agora os caras levou o C.Jota... Olha o tamanzinho da cidade ali, véi. Olha ali. Olha o tamanzinho, véi. Tem, acho que, quatro ruas só a cidade, véi. Que mancada, véi. Mas tá aí, véi. Mais um episódio de GTA San Andrés, mano. Deixa eu pegar essa motinha aqui, ó. Eu vou encerrar aqui já dando trabalho aqui na... Na nova cidade, ó. 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 Olha o tamanho da cidade. Vou mostrar rapidão pra vocês aqui. Ó. Aí é só, mano. Acho que tem três, quatro ruas. Tem um McDonald's pirata aqui. Vamos ver o que tem aqui. Se o C.Jota tiver com fome, mano. Cagado de fome, ele pode comer ali, mano. Tá aí, tô cagado de fome. Naquele lugarzinho. Vamos ver. Se eu for reto aqui, ó. Ó o tamanho do carro da polícia, vai. Quem falou que não tem polícia na roça? Aí, véi. Tá aí, colegas, ó. Aqui é o fim, mano. Aqui é o fim. Aqui é o fim da cidade. Beleza, colegas? Ó. Vou ficando por aqui. Mais um episódio, mano. De GTA Santa Andressa. O que que o C.Jota vai aprontar aqui? Não sei, véi. Se você tá gostando, deixa nos comentários aí. Se você tá gostando, que me ajuda muito. Você que é novo no canal, jogos todos os dias, beleza? Se inscreve aí. Deixa seu like. Me ajuda muito. Beleza? Valeu, colegas. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. C.Jota vai aprontar nessa cidade aí, mano. Escuta o que eu tô falando pra vocês, beleza? Vou comprar. Falou, colegas. Até a próxima. Fui.